Eu navegarei Em oceano de teu espírito E ali adorarei Em oceano de teu espírito E ali adorarei Em oceano de teu espírito E ali adorarei Em oceano de teu espírito Desciende como fogo Como el ventes coste E llename de novo Espírito 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 Tu ternura, lléname de tu poder. Espírito, Espírito, desciende como um fogo. Como ele en pendejo ser, ven y lléname de nuevo.